E aí o torneio Passa Bonito, aqui no ginásio municipal de esportes, olha aí, o Milton Neves e o Manel Burgos na final, e aqui bancada aqui lotada, a garotada aí marcando presença, acompanhando de perto essa grande decisão, futsal feminina aqui em Tibiras. Você vê imagens aqui do complexo com o Viva, torcedor e marcando presença, lotada aqui em dois lados, oferecimento Prefeitura Municipal de Tibiras, cidade de todos. Olha a chance, defesaça. Agora ele assistiu, hein? Sai jogando. Olha a tentativa. Sai jogando errado. Olha o futebol feminino, né? A seleção brasileira vai, olha a chance do gol pra fora. Pede uma chance incrível. A seleção brasileira, né, vai sediar, aliás, o futebol feminino, a Copa do Mundo aqui no Brasil. Quem sabe a gente não possa ter uma craque tibirense lá. Nunca. Olha a chance do primeiro gol. Falaço. Galera da loucura. Galera da loucura. Essa interação que é legal. Galera da loucura.